Não precisa ser engenheiro, não precisa ser arquiteto, precisa ter essa informação que eu vou passar para vocês agora, certo? E esse vídeo é para você que está nessa fase da sua obra, da sua casa, que é a fase de fundação, tá? Pronto para encher a viga baldrame. Eu vou estar explicando para vocês o que a gente tem que conferir para não dar problema depois. Antes de jogar o concreto, o que tem que ser visto para que não tenha problema na próxima etapa da construção. Então, fala aí meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Gilmar Lacerda e eu vou estar ajudando vocês nessa etapa da construção, que é uma etapa muito importante, que é a da fundação. Vou falar o que precisa ser conferido antes de jogar concreto, todos os detalhes, cobrimento do ferro, alinhamento de caixaria, esquadro, arranque de pilar, tudo isso antes de jogar o concreto. Vou explicar para vocês, para você que é dono de casa mesmo, ir lá e conferir. Não precisa ser engenheiro, não precisa ser arquiteto, precisa ter essa informação que eu vou passar para vocês agora, certo? Tem muito engenheiro que não tem essa noção. Estou cursando engenharia, eu sei como funciona e sei todas as etapas construtivas para esse modelo de construção, que é residencial, tá ok? Vamos para o vídeo, pessoal? Aqui, toda a caixaria já está pronta. Eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa ver. Primeira coisa, projeto. Do projeto tem que estar aqui. Isso vem nas outras etapas, que é a marcação de loco, então já vai estar meio caminho andado. Vou mostrar para vocês, na viga baldrame, o que é necessário antes de concretar. Primeira coisa que você tem que ver na viga baldrame logo de cara. É medida. Pegar o projeto e medir. Daquela viga lá, até chegar a essa viga, qual que é a medida? Será que as duas estão paralelas? A mesma medida que está aqui, é a mesma medida que está lá? E assim, vice-versa? No fundo lá, também contando as medidas? Isso aí é o básico. Esquadro. Como que eu confiro o esquadro da minha fundação? Se for um projeto normal, onde é quadrado, certo? Vamos imaginar aqui um quadrado perfeito. Ou até mesmo um retângulo perfeito. Como tem que ser para conferir o esquadro? É medida. Você medir desse canto aqui, até chegar no outro cantinho lá. Vai dar 10 metros, por exemplo. Você vai medir desse canto, até chegar no outro canto. Tem que dar 10 metros também. Se não der essa medida, dá errado. Não é 10 metros. É medida igual. Fazendo o X, a medida tem que ser igual. Feito isso, pessoal. Já começa em si a caixaria. Vamos começar aqui com o alinhamento. Olha o alinhamento dessa caixaria aqui. Até o final bem alinhado. E o que eu aconselho? É só esticar a linha. Você vai bater um preguinho aqui. Pode bater para o lado de dentro dela. E esticar fora a fora. A linha não pode estar pegando na caixaria. E não pode estar com espaço. Isso aí é norma básica. Então tem que estar todas elas bem alinhadas. Um conselho que eu dou para vocês. É essa linha ficar durante a concretagem. Por quê? Se acaso na hora de concretar essa vega baldrame. Ela movimentar com o peso do concreto. A linha vai estar aqui para te contar. Na hora você consegue regular esse problema. Na hora você consegue resolver e identificar isso. Aí você já matou a charada. Então a caixaria é essa parte que tem que ser vista. A estrutura da caixaria. Ela vai aguentar com o peso do concreto. Nesse caso a vega baldrame é de 40 centímetros. Foi usada duas tábuas de 20. Para isso a cada 50 centímetros colocamos esse sarrafo aqui. Então tem esse sarrafo. Ele está rente com o outro. No mesmo elemento do outro. Para colocar esse arame aqui. Na parte de baixo a gente tem o arame. Pode ver que ele já está com pressão. E na parte de cima também. Então tem que conferir sempre a pressão do arame. Não basta colocar o arame, dar uma volta e deixar. Na hora que vier o peso ele pode abrir. Aqui a gente tem a trava na parte superior. Que é para garantir essa largura. Então a gente faz isso da caixaria. Uma madeira sim e uma não. A gente coloca esse sarrafo de travamento. Então dá aproximadamente a cada um metro. Isso vai garantir que ela nem abra e nem fecha. Vai ficar na medida que você deixou. E na parte inferior. A gente também usa uma madeira. Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma madeira. A gente usa para ela não fechar. Como a gente colocou pressão nesse arame aqui. Se a gente só aperta ele. Escuta. Está igual um violão. Está vendo? Se a gente só aperta ele a caixaria. E ia fechar embaixo. A gente colocou uma madeirinha aqui. Que ela dá dois por dois. Quadrado. A gente cortou na obra. Na mesma medida da caixaria. E colocamos e apertamos o arame. Na hora que a gente aperta. Ela fica certinha lá embaixo. Dessa forma ela não vai fechar. E na hora que der o peso do concreto. Ela não vai abrir. E aquele sisteminha ali. Não interfere em nada na estrutura. Pode ficar tranquilo. Ainda assim nesse ponto de caixaria. A gente tem que pensar. No cobrimento mínimo do aço. Que é a ferragem que a gente chama. Então se a tábua está aqui. O ferro não pode nunca encostar na tábua. Se essa ferragem fica encostada aqui na tábua. Com o tempo. Vai oxidar esse ferro. Ou seja. A estrutura que esse ferro tem. Vai perder. Só dele estar encostado. Já vai perder parte da estrutura na hora que encher. Quando ficar aparecendo. Que pegar oxidação. Vai enferrujar. E pode apodrecer o seu ferro. E perder toda a estrutura. Qual que é o correto de ficar na fundação. Eu sempre deixo pelo menos 3 centímetros. Aqui ó. Ela está solta. Mas tem alguns espaçadores para comprar. Como eu vou acompanhar a concretagem. Eu vou aconselhar. Tanto eles erguerem. Para não encostar na terra. Certo. E também. Deixar centralizada. Qual que é o correto de deixar. O espaçamento. Nas laterais da ferragem. Vou medir para vocês aqui ó. De um lado. 3 centímetros. Está vendo ali ó. E do outro 3. Aqui vai dar um pouco a mais. Porque eu gosto de trabalhar com espaço. Não trabalho no limite. Devido a essa movimentação. Que pode acontecer. Próxima etapa. Cobrimento mínimo do aço. Tanto na parte lateral. Na parte inferior. E na superior. Aqui ó. Vou mostrar para vocês. Está um espaço grande. Pelo menos uns 6 centímetros. Quando eu erguer ela aqui ó. Vai ficar os 3 que eu preciso. E vai desencostar. Da parte inferior. Isso aqui. É essencial. Para você não ter problema. Outra parte. Que é muito importante. Ainda nesse ponto. A emenda da parte da fundação. Com o pilar. Nesse caso. A gente já resolveu. Deixar o pilar no lugar. Como é feito na caixaria. Eu posso deixar o pilar. Que esse aqui é o ponto fixo dele. Eu consigo deixar aqui ó. O cobrimento que eu preciso. Todos os lados ó. Cobrimento mínimo. Aprovado. E o que eu tenho que conferir. É essa emenda. Dos ferros. Tanto da parte inferior. Quanto dessa parte superior aqui ó. Então o ferro que vem de baixo. Vou mostrar para vocês ali ó. O ferro que vem de baixo. Tá ali tá vendo ó. Então esse ferro que vem de baixo. Tem que ser ligado. Nesse ferro aqui de cima. O que veio do pilar. Nesse caso. Ficou com aproximadamente um metro. Tá. E eu não vou cortar ele. Porque foi sobra da ferragem. E ficou isso mesmo. Mas em outros casos. Você tem que deixar no mínimo. No mínimo. Essa emenda aqui. É 60 centímetros. Nesse ferro 10 milímetros. Tá. Se atenta a isso. Se a bitola do ferro for mais grossa. Tem que ser maior a espessura. Porque ele tende a suportar mais carga. Então tem que ser maior aqui a distância. Para poder ter o pega. E ele tem que ficar bem encostadinho ó. Igual esse padrão que vocês estão vendo aqui ó. Se ele ficar com muita folga no meio. O que vai acontecer? Não vai ter ligação de um ferro no outro. Na hora que o concreto vim. E preencher toda essa parte aqui. Do ferro. Ele vai fechar aqui. E como o ferro tem essas partes aqui ranhurada. Ele vai ligar um no outro. Que vai impedir essa movimentação. Feito isso. Você confere as medidas. Aqui por exemplo. É um arranque de pilar. Já saímos com a ferragem também. Para não perder tempo depois. E não perder ferro. Quando você deixa só aqueles ferrinhos esperando. Você perde sempre 50 centímetros. Porque ele tem que entrar 50. E tem que sair 50. Para depois emendar a coluna. Eu já deixo inteiro. Para aproveitar o material. E se for nascer pilar. Sempre dobrar. Na parte de baixo. Está vendo que a gente fez dobra ali ó. Então todas as partes. Foi feito dobra. Essa dobra tem que ser pelo menos 10 centímetros. Para ter ligação na viga. Se você só coloca o ferro reto assim. Você pode erguer ele depois. Se você pode erguer ele depois. Na hora que der o peso. Se que tender a cair. A forçar essa ferragem. Ele pode sair. E pode não suportar a carga. Que ele deveria suportar. Então quando você dobra embaixo. Que ele engasça no concreto. Você puxa ele não vem. Na hora que tracionar. Ele não vai vir. O próprio concreto. Vai segurar esse movimento. Que ele poderia ter feito. Certo. E agora vou falar um pouco para vocês. Se for na divisa. O que a gente deve fazer. Lembrando pessoal. Que na maioria das construções. Não tem projeto estrutural. Tá. Estou mostrando para vocês aqui. Deveria ter. Mas não tem. Mas se tiver projeto estrutural. Você tem que conferir. Se a mesma bitola do projeto. É a bitola que está aqui. Tá. Se você coloca a bitola diferente. A estrutura não vai suportar. Então isso que a gente tem que se atentar. Vocês estão acompanhando aí. Como que foi feito. Tá. Toda a parte da caixaria. E aqui. A gente tem uma construção. Na divisa. Inclusive. Eu tenho um vídeo explicando. Como que foi feito. Essa viga de transição. Aonde a sapata. Que foi feita na divisa. Saiu com o pilar no meio. A gente fez essa viga de transição. Para ao invés do pilar subir aqui. Ele subir no canto. Explico toda essa ferragem aqui para vocês. Tá. Eu vou deixar o card aqui em cima. Para vocês acompanharem depois. Aqui nessa parte. Já tem o muro do vizinho. Então isso aqui. É toda a parte do muro do vizinho. E eu não posso em hipótese alguma. Encostar o meu concreto no muro do vizinho. Só que como que eu vou fazer. Né. Sendo que eu não posso encostar ali. Você pode colocar uma tábua. Mas e depois para você tirar essa tábua daqui. Né. Que aqui ó. Tem espaço. Mesma coisa que eu falei para vocês. Eu tenho cobrimento desse lado. E tenho cobrimento desse lado. Dá para colocar uma tábua aqui. Só que como eu não consigo tirar depois dessa tábua. Nós vamos colocar isopor. Então tanto nessa parede aqui. Rente a viga. Fora a fora. Quanto no pilar. Na hora que for subir. Nós vamos colocar o isopor. Isopor de um centímetro. Já é o suficiente. É só para não ter ligação com a construção do vizinho. Tá ok. E como o concreto. Vai usar aqui atrás como forma. Eu vou colocar o isopor aqui também. Na hora de eu fazer o assentamento de tijolo. A gente pode muito bem jogar para cá. Tá. Então esse é o cuidado. Você nunca pode encostar na estrutura do vizinho. Porque se a sua estrutura movimentar. Você prejudica o vizinho. E se a do vizinho movimentar. Ele te prejudica. Então evita isso o máximo possível. E o mais importante. Durante a concretagem. Às vezes muita gente não consegue acompanhar. Porque é quem está enchendo ali que é responsável. Se for encher na bitoneira. Confira sempre o padrão do concreto. A quantidade de areia. Quantidade de pedra. Quantidade de cimento. E o mais importante. A quantidade de água. Se vir um concreto muito mole. Ele perde toda a sua estrutura. Tá. A resistência do concreto. É a relação água-cimento. Se ele ficar com muita água. Depois que ele seca. Vai ficar com muitos poros. E assim. Ele vai ficar fraco. Nesse caso aqui. Nós vamos usar todo o concreto usinado. Assim a gente garante um tipo de concreto. Em toda a fundação. E garante a resistência com o corpo de prova. Então vamos fazer o corpo de prova. E depois vamos fazer o teste. Para ver se chegou na resistência que a gente precisava. Então toma muito cuidado na hora de encher. Às vezes muita gente enche na bitoneira. Dá para encher tranquilo. Só que o cuidado é um pouquinho maior. Além da qualidade do concreto. Você tem que tomar cuidado com a qualidade do adensamento. Que é a vibração do concreto. Vou mostrar para vocês como que ficou. Nesse caso aqui. Olha quanto ferro tem nesse ponto. Viga de transição. E ligação de uma viga na outra. Olha ali dentro. Olha o tanto de ferro que tem naquela parte ali. Então isso. Para poder fazer bicheira. Que é aqueles buracos no concreto. Onde ficou sem concreto. Fica a ferro aparecendo. Fica espaço vazio. A gente vai ter que vibrar muito bem esse ponto. E é isso também que vai garantir. A resistência da viga. A resistência do pilar. Se tiver bicheira começar a aparecer ali. Já vai ficar ruim. Então o adensamento do concreto. É de fundamental importância sempre. Pessoal. Eu passei as principais dicas para vocês. Conseguir fazer a fiscalização da sua fundação. Muita gente não gosta que eu faça esse tipo de conteúdo. Só que é necessário. Ainda hoje tem muita gente que trabalha com obra. Mas não sabe de obra. Alguns detalhezinhos importantes que fazem toda a diferença. Às vezes você fala. Ah é só isso aqui. Não. Isso aí pode acontecer fissura. Em muitas situações. Um problema que depois não pode ser resolvido. E daí? Quem vai pagar a conta? Então você que está construindo. Você que é engenheiro. Responsabilidade sua saber dessas etapas. Se você é de execução. Tem várias etapas. Tem engenheiro que é projetista. Estrutural. Entendeu? Mas se você é responsável pela execução da obra. Isso é básico. Tem que saber. Para não ter problema. Tá ok? Vídeo curto. Rápido. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sugestões aqui nos comentários. Para a gente estar fazendo mais vídeos para vocês. E qualquer dúvida. Estamos aí para responder. Tá ok? Muito obrigado por acompanhar nossos vídeos. Estamos juntos. E até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.